Bom dia, pessoal! Eu amo risoto! E você? Vai aprender o risoto de lombinho suíno hoje? Isso mesmo, risoto de lombinho com legumes, você vai gostar. Vai ali um creme de leite, vai um requeijão cremoso, você vai adorar, tenho certeza, tá? E pra começar aqui, gente, eu já vou, antes de dar os ingredientes, eu vou fazer o seguinte, eu já vou cortar o lombinho, colocar ele pra ir fritando, já acendi o fogo da panela ali. Lombinho suíno, gente! Um pedaço de lombinho suíno, mais ou menos 150, 180 gramas, e você vai cortar, não muito pequeno os pedaços, né? Olha só, começando diferente o programa hoje, já vou dar os ingredientes pra você, vou cortando aqui, não muito pequenininho, pra não sumir ali na panela, que ele encolhe. Olha só, vai cortando, é rapidão, é macio, faquinha boa no pedaço, vamos cortar de dois pedaços pra adiantar. Olha só, você já ouviu falar de lombinho suíno no risoto? Você vai ouvir hoje, e fica bom, hein, gente? Aqui tá no jeito, vamos lá pra panela já. Tô vindo pra cá, aqui, gente, antes de começar o programa, já deixei um pouco de óleo, de oliva, tá? E já deixei o fogo ligado, a panela tá quase no ponto que eu quero, mas vamos trabalhar. Gente, dica pra você, você vai arrumar a carne aqui, pra ela não ficar solta aqui, ó. Arruma, preenche o espaço da panela, vou pôr um pouquinho mais de óleo de oliva pra fritar. Aí, e vou deixar essa carne aqui, selando de um lado só, pra depois a gente mexer. Deixa trabalhando aqui. E já vou cortando a cenoura, enquanto eu corto a cenoura, anota os ingredientes do nosso risoto de lombinho suíno. Delicioso, anota aí. Para o nosso risoto de lombinho suíno cremoso, nós vamos precisar de duas xícaras de arroz arbóreo, uma caixinha de creme de leite, duas colheres generosas de requeijão cremoso, uma colher de manteiga, duas cebolas médias picadas, meio pimentão verde picado, meio pimentão vermelho picado, um tomate rasteiro cortado em cubos, uma pimenta dedo de moça e raspas de limão. Sal, pimenta do reino, sempre a seu gosto. Eu tô entertido aqui, enquanto você anotava os ingredientes, mexendo com a minha cenourinha. Olha, bonitinho cortado, tem uma água quente aqui, vou utilizar essa água colocando ela, vou aproveitar colocando ela, porque aqui tem sabor. Olha aí. Não cozinha muito, pra não deixar um mingau, né? A tua cenourinha. Vamos aumentar esse fogo, deixa ela dar o cozimento, soltar o sabor nessa água e vir pra cá. Olha só, aqui tudo é sabor o que tá deixado aqui, viu? Me acompanha que eu já vou tirar essa carne, olha só, vem. Aí a gente faz isso aqui, gente. Aproveita essa gordurinha, não tira. Eu não temperei essa carne, ela tá in natura, ainda fritinha. E aqui eu vou aproveitar. Aqui, colocamos um pouco de manteiga. E deixar a manteiga pra finalização, não pode esquecer. Só um pouquinho. E já venho com o arroz arbóreo. Olha só. No delapa, você não põe as cebola antes, nada. Vai me seguindo na receita que você vai gostar. Colocamos aqui, tô misturando com a manteiguinha. E aqui, essa parte que ficou da carne, já tá se misturando ao nosso arroz. E aqui você tem que misturar bem e cuidar pra não queimar o arroz, tá? Que fica ruim. E já vamos colocando o nosso caldo. Pra ir fazendo o nosso risoto. E vamos mexendo. Aqui você vê uns pedacinhos que ficou. Isso é uma sobra da carne, que é sabor aqui no risoto. E aí nós vamos mexendo e agregando ingredientes. Aqui você vai mexendo. Não custa nada agregar um pouquinho mais de manteiga no risoto. Opa! Não tem problema. A gente limpa já. Porque é bastante ingrediente, né? A gente... Ó, vou colocar um pouquinho aqui. E vamos mexendo. Vou aproveitar. Minha cenoura tá boa. Vamos colocar aqui um pouquinho dessa água da cenoura. Pode deixar a cenoura cair aqui dentro. Sem problema. Deixa ela cozinhando. Ela não pode cozinhar e virar mingau. Gente, aqui tem que ir mexendo. Que a gente não perde tempo. Tem que tá cuidando a água pra você não queimar o seu arbol. Agora, um pouquinho mais no nosso caldo de carne. Dá uma boa mexida aqui. Vamos colocar o sal. Você viu que eu não coloquei nada de sal. Dá uma mexida e vamos provar esse sal. É o momento. De lá pra manteiga. Se tiver sal, influencia. Claro, se tiver sal, tem que tá provando sempre. E aqui, colherzinha limpa, gente, já. Delicioso, gente. Nossa. Hum! Olha a finalização. Bom, vamos continuando aqui. Momento de colocar a cebola. Celapa, eu posso colocar a cebola e fritar ela antes, junto com a carne, da maneira que você quiser. Mas vou te dar uma dica. Se você puder fazer da maneira que eu tô fazendo, você vai me agradecer. Você vai gostar. Um pouquinho mais, sempre colocando o caldo. Vou deixar quietinho um pouquinho aqui, porque eu tenho serviço. Vem pra cá comigo. Colher que tava a manteiga. Vou colocar o creme de leite. Coloquei o creme de leite de caixinha. Estamos colocando o requeijão cremoso. Olha que delícia, gente. E um pouco de leite. Leite pode ser desnatado, do jeito que você quiser. Aí a gente vai dar uma trabalhada aqui. Aqui, por que que eu fiz? Peguei o fuê, coloquei aqui um pouco de leite. Eu dei uma afinada nesse meu creme. É o que vai entrar ali. E aqui, pessoal, eu vou provar. Eu tenho colher limpo aqui. Vou provar, ver se o arroz já tá no cozimento bom. Se você imaginar o sabor. Vamos lá. Pimentão. Agora eu vou concluindo. Pimentão verde. A carne. Tomate sempre por último. Misturou. Caldo de carne mais fraco. Mistura. E deixa cozinhar. Sempre deixando bem molhadinho. Já provei. Você viu que eu provei. Vamos passar para o creme. Colocamos o creme aqui. Você entendeu a mistura que o Delapa fez, né? Agora vamos deixar ele aquecer. Se misturar o prato. Isso aqui, gente, é um risoto bem cremoso. Você vai ter oportunidade de provar aí. Se você fizer. E você vai me falar. Vai entrar no nosso Instagram. E mandar se o risoto ficou bom. Você fez ou não. Finalizamos. Com tomates. Fechei daqui por cima. E vou finalizar com raspa de limão. Aqui, ó. Olha só que delícia. Não poupe na raspinha de limão, não. Manda ver aí. Finalmente, queijo parmesão ralado. Não precisa colocar muito. Queijo parmesão soma, mas ele tem um pouquinho de sal. Um pouquinho não. Ele tem bastante sal. Nossa. Esse é um arroz cremoso. Tá? Fiz pra vocês. E aqui? Tá bonito o nosso risoto, hein? Bem cremoso. Tá pronto. Um pouquinho de manteiga só pra dar um final. Põe a manteiga lá pra dentro. Pronto. Prontinho o nosso risoto. Aqui tá pronto. Tô desligando. Esse risoto tem que ser servido cremoso. Vamos nessa? Pega um prato bonito. Olha só. Olha a cremosidade. Vamos. Vamos colocando aqui. Completo o prato. Gente, esse prato aqui merece um respeito muito grande. É muito bom. E a gente faz com muito carinho. Prontinho. Aí a gente vem pras finalizações. Um pouquinho desse cheiro verde diferenciado. Ajusta ele bonitinho. Fiz um corte diferente nesse cheiro verde. E no meio, eu decoro com a pimenta. Só pra dar esse brilho no meu risoto. Olha só. Pessoal, viu como ficou bonito realmente? Agora eu quero falar pra você de sabor. Tá? Esse é um dos risotos que eu mais gosto de fazer, o cremoso. Tenho muito prazer em fazer e degustar ele. Comer, né? E você tem que deixar o seu arroz arbóreo neste risoto. Ao dente é o perfeito. Não deixa ele passar não do ponto. Porque ao dente você vai sentir todas essas iguarias que tem aqui. Podendo sentir o arroz aí no seu mastigar. É delicioso. Vamos lá. Tenho até dó de desmanchar meu pratinho. Olha isso, gente. Um pedacinho do lombinho. Os pedacinhos da cebola. Deliciosos aqui. Tempero, sal, tudo perfeito. E a finalização de você estar mordendo um pedaço do lombinho. E sentindo esse sabor aqui é imbatível. Façam, degustem que a família agradece. Se puder montar os pratos e servir assim, é muito bonito e chique. Aí na sua casa está todo mundo chique. O que você achou da ideia? Obrigado por estar comigo aqui, viu, gente? Estou indo para os comerciais, estou de volta já. E tem mais receita para você. Gostaram? Tem mais. Um beijo grande. Já volto. Tchau, tchau.